O Brasil hoje tem mais de 14 milhões de desempregados, entendeu? E muitos de nós também já botamos currículo, entendeu? E tá difícil. A gente começa às 9 da manhã, 10, aí dá uma pausa de meio-dia, vai almoçar, vai no popular, almoça, aí volta, aí ficamos aqui até umas 4, 5 horas. Tem pessoa que adora, entendeu? Tipo, se distrai. Eu tinha que pagar aluguel, tinha que comprar meus mantimentos, comprar minhas coisas dentro de casa. Então, no momento, a dança aqui tá me dando dinheiro. Então, o sinal tá me dando dinheiro. Então, a dança realmente supriu essa necessidade. Tem gente que até pensa que nós vamos roubar ele, tem gente. Mas a gente tem aquele amor pela dança, entendeu? De dançar, sabe? Mostrar o nosso talento. Muita gente vai discriminar, lógico. Mas aí, se você ligar pelas outras pessoas, você não vai viver a sua rotina, não vai viver o seu dia a dia. Já que você tem necessidade, tem prioridade, tem responsabilidade pra se manter, entendeu? Então, o único trabalho que a gente tá tendo é o sinal, pô. Então, é isso. Eu tenho o maior orgulho da minha família aqui.